O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E Sião rejubile-se no seu rei O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca Eis a glória para todos os seus santos O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo O Senhor ama seu povo O Senhor ama seu povo